E a gente nesse último bloco nós vamos falar de uma situação preocupante, caso sério de saúde pública em todo o Brasil e aqui em Linhares não é diferente. O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e mais recentemente da zika também, essa doença tão terrível. Para falar um pouquinho sobre o combate, o trabalho que está sendo realizado aqui em Linhares, está conosco a Supervisora Geral de Combate ao Aedes aegypti, a Luzinete Urbana. Tudo bem, Luzinete? Tudo bom, boa tarde a todos. Luzinete, há alguma região aqui que mais preocupa a vigilância epidemiológica ou o município como um todo a atenção está redobrada? Na verdade estamos em alerta, trabalhando, nos empenhando ao máximo, dando a devida atenção a todas as áreas. Uma vez que hoje nós temos um município, a gente encontra a Aedes aegypti praticamente em todo o município. É um mosquito de hábito urbano, então quer dizer, se adaptou ao nosso ritmo de vida, ao nosso meio, então não devemos nos ater a alguns detalhes. É alerta mesmo e trabalhando em todo o município. Pois é, agora é uma situação que depende fundamentalmente do apoio da população, né Luzinete? Unicamente, a gente pode dizer, exclusivamente nós enquanto sociedade. Então, eu que resido, tenho que cuidar da mesma forma todos os dias da minha residência. Cada um, como diz o ditado, cada um cuidando do seu quadrado, né? Isso aí. Do seu espaço ali. Agora, você estava me falando, a preocupação é a seguinte, nós não estamos num perigo de chuvas, né? Aliás, estamos sem chuva há bastante tempo, né? Como é que foi possível esse crescimento tão grande assim da quantidade de mosquitos e de casos também, notificações? Bom, quando diminui a oferta de criadores, entre aspas, que nós também passamos por um problema no abastecimento de água e as pessoas insistem em armazenar. E devido a escassez de criadores, então os mosquitos foram mais para dentro das residências. Vai procurando água onde tem, né? Isso aí. E lembrando que é um inimigo pequeno, né? Então, qualquer fresta é festa para ele. Hoje, nós temos quantos casos confirmados em Linhares, de dengue? Até três semanas atrás, nós tínhamos 506 confirmados, né? Para 2.741 notificação. Ou seja, a gente não espera a confirmação. A gente ainda tem um aumento nas notificações, onde a gente tem um tempo para estar trabalhando o bloqueio, né? O que vem a ser o bloqueio? Eu tenho que proteger as pessoas que ainda não contraíram, né? Que não haja ali a disseminação do vírus naquela área. Para não proliferar, né? Isso aí. Agora, me diga uma coisa, Luzinete. Aqui na cidade, a gente já ouviu casos aí de que fora de... Aqui no Espírito Santo, mas fora de Linhares. Linhares, pelo jeito, ainda não tem o caso do zico e da chikungunya, né? Pelo menos, por enquanto... Ainda não. Confirmado, ainda não. Que bom. Uma boa notícia, né? Ótima notícia. Uma boa notícia. Vocês estão intensificando também o trabalho no litoral, Pontal do Ipiranga, por exemplo, né? Sim. Agora, com a chegada dos turistas, né? Nós estamos intensificando, inclusive, já estamos realizando o cronograma de mutirões, onde nós estamos buscando parcerias com a comunidade para estar nos ajudando, para abrir casas mesmo, igual a questão do Pontal do Ipiranga, porque lá eles estão sofrendo também, igual a gente. Não estão sofrendo mais, estão sofrendo igual a gente, porque aqui na nossa sede também está difícil. Nós estamos com pessoas adoecendo. Só que lá é um diferencial, né? Lá a gente não consegue entrar nas residências. Pois é, casa de viraneio, né? Isso aí. Aí, quer dizer, o agente chega em frente à residência, está fechado, não tem autorização para entrar, nem para pular portão, nada disso. Pulamos. Ah, em alguns casos tem que fazer isso. Pulamos, a gente tem autorização, sim. A polícia sempre nos acompanha, é parceiro da gente lá. Agora, dentro da casa é que fica difícil. Você não pode arrombar a casa. Não posso, aí é só por ordem judicial. Então, tudo que é possível fazer nos quintais, na área de restinho, nos terrenos baldios, a gente está sempre trabalhando, o trabalho lá está em dia, com a data prevista. Só que foi o que aconteceu, basta uma pessoa vir com o vírus, uma vez que você já tem o vetor, a presença do vetor, que hoje nós temos. Lembrando que ele, sem o vírus circulante, ele é inofensivo. É um mosquito comum. Ele é um mosquito comum. Como outro qualquer. E que dessa forma, a única forma de controlar, de combater, pelo menos, o vetor hoje, é parceria, população junto com o poder público. Cada um fazendo a sua parte. Isso aí, é dar a mão mesmo e sair da zona de conforto. Então, não custa lembrar aqui a quem tem uma casa no Pontal do Ipiranga, né? Isso aí, 28 e 29 estaremos lá. Vão estar lá, 28 e 29. Junto com a Secretaria de Limpeza Urbana, de Serviços Urbano, vai estar recorrendo todo o material. Isso, nós estamos no exército mesmo. Então, gente, quem tem a sua casa, deixa alguém autorizado lá, um vizinho que possa ficar com a chave, né? Para abrir a casa toda, olhar banheiro, pias, ralos e por aí vai, né? É, quem não puder estar presente lá, que por favor, chegando, lembrando que tem que saber como acondicionar o lixo, né? Vai embora, lembrando que moram pessoas lá, moram famílias. Exato. É lacrar vaso, ralo. O vaso basta uma sacola de lixo, você veste a sacola de lixo na boca do vaso e passa uma fita. Ralo, você pode colocar uma sacola, isso na área interna, né? Externa fica difícil. E deixar sempre umas gotinhas de água sanitária para também ajudar a prevenir. Ajuda a espantá-lo. Caixinha de geladeira, que hoje a gente ainda encontra muito foco. Que bacana. É, o trabalho não pode parar, né? E há a preocupação com o problema, por exemplo, da chikungunya e do zika vírus, que inclusive tem trazido uma outra situação complicada, que é a microcefalia, né? É, pouco ainda se sabe, né? Já estamos assim, tem muita gente envolvida, estudando, né? Pesquisando a sua. Uma doença nova, mas que infelizmente, independente de saber quem é o causador, nós temos vítimas, né? Nós temos crianças nascendo com um problema. E lembrando também que ela pode também trazer prejuízo para nós adultos, né? Sem dúvida. Ô, Luzinete, os carros fumaceiros continuam trabalhando. São quantos hoje aqui no município? Um. É um carro só. É, nós temos um carro fumacê que percorre os bairros onde a incidência por bem é maior e nos demais, onde ainda está controlado, nós temos o fumacê portátil, que é aquele que o servidor anda com a bombinha nas costas. Nas costas, aquela mochilinha ali, né? Mochilona, que é pesado. Pesado, imagina. Agora, tudo isso é um paliativo, né? Porque o trabalho principal mesmo é não deixar os mosquitos proliferados. É, na verdade, quando a gente fala em controle de vetor, lembrando que ele é tão pequeno, nós temos que lembrar que não é tapar, é vedar. Vedar fresta, qualquer buraquinho mesmo que a gente tenha na nossa residência. E de nada adianta jogar mais inseticida, se você não tem o causador ali, um foco gerador que a gente fala, né? Aquele criadouro que está ali constantemente, toda hora nascendo uma população nova de mosquito, de nada adianta você jogar inseticida. Então, é faxinar mesmo a residência, encontrou foco, é jogar fora as larvas. Lembrando que os ovos, ele fica mais, aproximadamente 450 dias vivo. Nossa, mais de um ano. Fora da água, em lugar seco. Bastou a água chegar, ele já... Meia hora, meia hora em situação boa, temperatura favorável, você já vai ter uma população nova de mosquito. E não adianta jogar fora, se tem larva, vai ter ovo. Se tem ovo, você tem que escovar ou passar uma bucha ou uma vassoura. Tá certo, o importante é fazer uma varredura no quintal todo, olhar o que tem ali para poder deixar tudo em dia, né? Isso, e qualquer dúvida é só estar contactando lá o Zonose, entra em contato. Tem um telefone aí para que possa passar para o pessoal? É 3371-4098. 3371-4098. Só ligar, passar as informações, né? Antes da gente finalizar, a gente queria... Você já passou várias dicas, né? Mas nunca é demais relembrar, né? Havia informação de que o mosquito Aedes aegypti, ele gostava muito de água limpa, água cristalina, transparente, mas não é bem assim, né? Não. Hoje ele está um pouco mais adaptado. De acordo com o que eu te falei, ele se adaptou ao nosso ritmo de vida. Então, quando fala água limpa, é livre de produto químico, de poluição. Entendi. Enquanto o permilongo não escolhe, o Aedes aegypti, ela ainda escolhe, ela tem uma sensibilidade à acidez. Químicos, né? Você levou a acidez da água, por isso que a gente aconselha a água sanitária. Entendi. Mas, independente disso, o material orgânico, por exemplo, uma fossa no quintal de casa... Se estiver em desuso ou está usando pouco, né? Ele faz proliferar. A acidez diminui, então a tendência, a larva se adaptou, ela pode nascer. Essa questão da temperatura, está um pouco mais quente do que em ter um tempo mais frio, isso também ajuda o mosquito? Quanto mais quente, melhor, né? Melhor. Melhor para o mosquito. Melhor. Por isso que, geralmente, quando a gente fala em inverno, que nós quase não temos isso, ela se adapta melhor às caixinhas de geladeira. Porque ali você tem material orgânico, né? Que é o que solta do congelador, da geladeira, na hora que descongela. E aquela água que vai ficar. E a água quentinha. Então, é um berçário. Que coisa, menina. Então, tem que ficar atento. A gente tem bons exemplos de pessoas que cuidam, mas quem não cuida tem que começar a cuidar, né? E são ações simples, como você falou, até a caixa atrás da geladeira que a gente tem. Caixinha de geladeira, água. Nem que os como se lembrar muito, né? Não tem como lembrar das calhas, né? Porque eles falam que chuva lava. Tem que ser chuva forte para lavar. Verdade. Se é chuva fraca, só vai se depositando, né? Aquela poeira. Aí, se você, uma vez que você não faz a limpeza correta, adequada. Pode servir de local. Caixa d'água também tem que ser vedada. Não pode ser só tampada. É vedada. Se viu que está um pouco empenada a tampa, é só colocar a tela. Sombrite. Entendi. Ô, Luzinete, muito obrigado pela vinda aqui, trazendo essas informações, tá? Tá, tá joia. Comecei com Luzinete Urbano, né? Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Supervisora Geral de Combate ao Aedes aegypti aqui no município de Linhares. Esperamos que esses números não cresçam tanto, né? E que a gente consiga contar com a colaboração da comunidade, para que cada um faça a sua parte e a gente fique livre desse problema. Minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail, para enviar sugestões, é pautalinhares, arroba redesim.com. Nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Bom final de semana. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho